O cara que é, como você falou, o cara que se orgulha de chegar lá e parar uma obra, parar uma atividade, como é que é isso aí pelo Brasil afora? Citando aí o grande Cosmo Palazzo, ele diz o seguinte, é segurança no trabalho. Quando a segurança inviabiliza o trabalho, alguma coisa está errada. É, é isso aí. E a gente vê isso muito nas empresas ainda. O profissional de segurança que se orgulha, eu paro mesmo, eu dou bronca mesmo, não sei o quê. E não à toa, a gente tem algumas histórias de profissionais de segurança que apanharam na obra, que apanharam de trabalhador, que foram no braço por conta dessa ignorância. Levantaram o dedo e grudaram. Já aconteceu. Adoro, adoro isso. Vai ter que contar uma aí. Eu sou o cara da polêmica, vai ter que contar uma que o cara apanhou. Dentro desses caminhos, já viu histórias reais de que o cara tomou porrada mesmo? Sim, já vi histórias reais. Por exemplo, lá em Goiânia, tem uma técnica de segurança que foi contratada para trabalhar numa obra lá. Quando ela foi contratada, a diretoria chegou para ela e falou, olha, é Deus no céu e você na terra. Aqui você é nossa representante, você é representante da diretoria. Pode ir lá na área, fazer acontecer. Está abençoada, minha filha. Pode ir. O Papa deu a benção. E ela saiu se achando, né? Eu lembro até da música da Vanusa, né? Como uma deusa. Já foi para a área com a... Vou fazer para acontecer. E bronca daqui, bronca dali. Grita com o de cá, grita com o outro de lá. Ela foi acumulando histórico de ameaças. Um dia um cara falou, lá fora a gente acerta. Como ela já tinha sido ameaçada tantas outras vezes, é só mais um. Pois não é que quando ela saiu, o cara estava lá fora mesmo? Que isso, cara. Os dois foram na porrada. Caramba, hein? Os dois foram na porrada. Carabias de fato. Enfim, resultado, resumo da história. Técnico de segurança de trabalho é afastada do trabalho por doença ocupacional. Ela não consegue mais trabalhar numa obra. Quando ela passa do portão para dentro, ela fica assim, ó. Ela começa a tremer. Olha que pontinho. Aí tem uma advogada lá, especializada nessas áreas de conflito, que está justamente cuidando dessa profissional para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Nenhuma medida cabível vai minimizar esse trauma que ela teve. Sem dúvida. E o que que... Na minha opinião, qual que foi o gatilho disso? Ela acreditou que a autoridade da empresa seria suficiente para garantir a integridade física dela dentro e fora da empresa. Isso é um ledo engano, gente. Totalmente. Nós somos todos iguais, né? Então, o cara com um pedaço de pau na mão, com uma arma na mão, etc., etc., ele pode revidar muito bem com aquilo que ele julga ser uma injustiça. Então, acredito que é um erro muito grande dos personagens de segurança que assumem essa posição de autoritários, né? De eu faço mesmo, isso e aquilo. Primeiro, o técnico de segurança não é líder de ninguém. Inclusive, na maioria das empresas, se você olhar a estrutura hierárquica, você nem vê o SESMIT lá. O pessoal nem sabe onde encaixa o SESMIT. Então, é um engano muito grande o cara achar que ele faz, que ele acontece. Minha opinião dos colegas, seja humilde. Estuda a comunicação não violenta. Exato. Estuda a segurança psicológica. Hoje a gente tem muita ferramenta, né? Exatamente. Descubra formas melhores. A maioria de nós é contratados pelas nossas habilidades técnicas. Olha lá no currículo. Oh, fez curso disso, fez curso daquilo. Você está descomplicando o GRO do ministro? É, vou contratar. Aí vai lá e contrata o cara. Na hora do trato com as pessoas, entre os setores, não, você não serve para a gente. Está demitido. É isso que acontece, infelizmente. E é isso que a gente, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar isso para os nossos colegas de profissão, a gente sempre fala, porque é muito mais fácil. Ah, esse fato que eu contei aqui aconteceu lá em Goiânia, numa obra de Goiânia. Boa. Eu tenho um fato que aconteceu comigo também, Nestor, né? Eu trabalhei por um tempo ali em Piracicaba, numa empresa que prestava serviço para uma multinacional. E eu gerenciava o canteiro de obras, né? Nesse contrato. E aí, um certo dia, eu estava dentro da sala, o DDS acontecendo lá fora, né? Com o técnico de segurança. Daqui a pouco entra um menino correndo na sala. Diz assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, vem aqui fora aqui, porque... Salva nós. Estão batendo aqui no técnico aqui. E quando cheguei lá, o técnico estava no chão, porque deram... Deram para meter uma porrada no cara. Um tapa no meio do peito dele lá, que ele caiu no chão. E aí, a gente foi entender o que tinha acontecido. Ele se impôs ali na frente, né? Dentro do contexto ali do DDS, de uma maneira não apropriada, né? Como se ele fosse o dono, como se ele fosse a autoridade maior ali. E as pessoas não aceitaram aquilo, né? Então, realmente, o que o Nestor conta aí, e o que a gente vê hoje dentro da nossa área, é que a gente precisa realmente mudar essa cultura, esse pensamento de que o cara da segurança do trabalho é o fiscal, é o policial, é o cara que vai prender, é o cara que manda soltar a lei. E não é isso, né? Nós somos ali um apoio para garantir que as empresas consigam produzir, que as empresas consigam entregar para os seus clientes de uma forma segura. Esse é o conceito. A gente precisa romper aquilo que já foi o nosso papel anteriormente. Exato. Surgimos com o quê? Inspetores de segurança. Exatamente. Isso, lá atrás. Quem é o inspetor? Não é alguém munido de autoridade, né? Exatamente. Depois, supervisor de segurança. Gente, agora nós somos técnicos. Esse tempo aí já passou. Infelizmente, ainda tem gente na nossa área que vem com esse pensamento, mas isso já passou. Na minha opinião, não cabe mais ao técnico de segurança dar uma advertência para ninguém. É o líder do cara, é o líder imediato. O técnico de segurança não é líder de ninguém. Você vê lá a estrutura hierárquica, não está lá o técnico de segurança sendo líder de ninguém. Ele não é líder. Ele é um... Como se fosse um consultor interno a respeito dos assuntos de segurança. Ele fornece a informação, ele fornece o conhecimento e é só. Na maioria das empresas, se quer poder de decisão, ele tem. Mas a gente, quando a gente cai nessas empresas que dá esse poder, a gente... Aqui eu serei. Não, gente. Você continua sendo técnico de segurança, né? Obrigada.